Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Hoje um vídeo diferenciado, mais um bate-papo com vocês aí. Eu quero mostrar, né, essa, na verdade, uma sucata, né, galera? Vocês estão vendo aí? Eu vou explicar. Fica até o final desse vídeo. Já se inscreva, deixa aquele like pra gente. Isso é muito importante pro canal, tá? Deixa aquele joinha positivo, deixa seu comentário, participa do vídeo com a gente, vamos que vamos. Olha só, galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, que é o seguinte, né? Quem viu aí a última customização aí no canal que eu fiz, né, a picape 1940, né, a Fordinha lá, ficou linda demais, né, galera? E eu acabei, assim, me empolgando, vamos dizer, né? Achei uma miniatura que tava guardada há bastante tempo. É um projeto em andamento, olha só. E aí, tô resolvendo gravar pra vocês, talvez eu retome esse projeto aqui, né? Vocês podem ver que já tá, essa aqui é a cabine, tá? Olha só, eu não sei se vale muito a pena, mas eu tô tendendo, vamos dizer assim, a começar ele de novo, tá, galera? Tá bem cru ainda o projeto, isso aqui é só a cabine da miniatura, ó, né, eu removi a tinta e tal, fiz... Isso aqui era uma sucata, tá? Ó, tem um chassi dela aqui, ó, era uma sucata de uma F-150, olha só, escala 124, tá vendo aqui? Ó, escala 124, 2004 a miniatura, tá? Bem antiga. Ford F-150, né? Essa é uma miniatura, ela é bem legal, ela é original, né, zerada, ela é top essa mini, né? Porque eu não tenho nenhuma foto dela aqui pra botar pra vocês aí, mas é um projetinho que eu tô tentando fazer, galera, que ficaria muito bacana. Transformar ela numa Hot Rod, vamos dizer assim, mais ou menos parecida com o último projeto aqui do canal, né? Que foi a nossa Ford Hot Rod lá, 1940, que vocês viram, né? Ficou um projetinho bem bacana, vocês gostaram bastante, né, interagiram comigo aí bem legal durante os vídeos. Bastante like, agradeço a todos e eu tô pensando em fazer esse outro projeto aqui. Como eu falei, é um projeto que tá em andamento, né, tá bem cru, na verdade. A única coisa que eu fiz foi isso aqui, ó, tá vendo? Eu comecei a fazer aqui, é, mexer na cabine dela, né, eu fechei aqui, ó. Eu pensei em transformar ela num Hot Rod, ó, tá vendo? Fiz aquele detalhezinho aqui em cima, que geralmente tem também, algumas picapes. E eu achei que ele tem grande potencial, esse projeto. Então, tô batendo esse papo aqui com vocês. Eu tenho bastante peça dessa miniatura, ó o interior dela aí, ó. Olha só. E eu não sei se esse interior combinaria com o projeto Hot Rod, né, galera? Um projeto Hot Rod, né? Olha só, tá vendo? Interior bem bacana. Olha aqui como é que fica, ó. Porém, algumas peças estão faltando, né? Olha aí como é que fica. Só que não tem nada a ver com o Hot Rod, no caso, eu teria que usar talvez um outro, uns outros bancos, né, e tal. Fazer uma coisa mais próxima, assim, do que eu tô pensando. Mas eu tenho bancos disponíveis aqui, daria pra mexer. Tem um chassi dela, né, no caso, olha só. Só pra vocês entenderem mais ou menos. Deixa eu colocar esse interior aqui mesmo. Ó, só pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. Logicamente que é só um esboço, né? Resolvi gravar esse vídeo pra vocês, eu nem ia fazer não. Mas, sei lá. De repente eu começo a fazer esse projeto aqui de novo. Se vocês tiverem interesse em assistir esse tipo de conteúdo, né, deixa aí nos comentários pra mim saber, tá? Olha só. Por exemplo, não tenho o quê dessa miniatura? Não tenho o vidro da frente, mas isso não é um problema tão grande nesse estilo de miniatura, né? Olha só. O chassi, o que eu teria que fazer? Cortar as rodas, as caixas de rodas aqui e tal. Né, fazer uma adaptação na frente. Ela tem um espaço bom na frente, ó. Dá pra colocar o motor aí tranquilo. Né, o motor eu faria talvez parecido com aquele que eu fiz na picapezinha lá. Né, que eu tenho um outro motor daquele. Vocês viram nos vídeos passados, né? Ó, a parte traseira. Eu teria que cortar aqui as caixas de roda. Ó, eu tenho essa tampa da carroceria... É, a carroceria dela aqui, a parte interna. E tem a parte externa, ó. Tá até com a pintura que eu tinha feito um tutorial bem antigo aqui no canal. Né, de fazer essa pintura queimada assim, ó. Tem até aí, tá? É só você pesquisar no canal aí como fazer uma pintura enferrujada que tem aí. Então, olha só. No caso, ficaria assim, né? Deixa eu só separar aqui o chassi pra vocês entenderem mais ou menos, ó. Ó, ficaria aqui, ó. Tá vendo? Aí eu ia fixar essa carroceria aqui. Certo? Colocaria umas rodas bem grandes atrás. Né? E umas rodinhas menores na frente. Um projeto hatch rod, galera. Beleza? Tô pensando. O que vocês acham, cara? Olha só. Tenho mais algumas peças aqui, ó. Originais. Ó, o capô dela. Isso aqui era uma sucata, né, galera? Tava bem detonada. Ó, aqui tem um capô dela original ainda. Só que eu descartei por quê? Porque eu comecei o projeto. Tá vendo? Então, ele nem cabe mais aqui. Nem dá mais pra colocar. Mas ele era aqui, assim, ó. Essa miniatura, ela é um 24, mas ela era bem grande. Eu lembro dela. Original. Tem um vidrinho que vai aqui na lateral, nessas janelinhas laterais, ó. Certo? Eu tenho as portas dela. Porém, ó. As portas. Se eu for utilizar essas portas, não vai dar mais pra encaixar aqui, ó. Porque o pino da dobradiça ali eu tive que cortar. Olha só. Então, não tem como encaixar. Terei que ver como é que eu ia fazer uma adaptação nela aqui e tal. Terei que tirar essa alça dela aqui, ó. Cortar aqui e encaixar. E aí eu tinha que bolar um esquema. Por isso que eu tô falando. Deixa bastante like, bastante comentário. Se você tem interesse de assistir esse tipo de conteúdo, eu posso retomar esse projeto e ir gravando passo a passo pra vocês, o que eu for fazendo e tal. Beleza, galera? Então, foi um videozinho só pra apresentar mesmo. Ó. Eu acho que tem um grande potencial de sair uma miniatura top, cara. Igual aquela que vocês viram aí, a última que eu fiz, ó. Tá vendo? Mais ou menos um esboço. Algumas peças eu não vou utilizar mais, né? Logicamente. E outras eu teria que adaptar aqui e tal. Então, deixa o comentário. Esse chassi eu vou usar, logicamente, ó. Eu já até dei uma rebaixada nele pra ela ficar mais baixa possível, né? Esse estilo tem que ser bem rebaixado mesmo. Então, olha só. Aqui ficaria mais ou menos assim, certo? Logicamente que aqui não vai dar pra ver direito. Mas, olha só. As caixas de rodas sairiam, né? Teria que cortar. Essa tampa viria aqui. Talvez eu faça um esquema tampando ela aqui, ó. Ou igual aquele que eu fiz de madeira e tal. Então, bolaria um outro esquema, né? Até pra não ficar igual também. Então, é isso, galera. Só um video de apresentação mesmo. Deixa no comentário se você quer ver que eu vou trazendo os videos pra vocês. Mas tem que ter muito comentário, que isso aqui vai dar muito trabalho, viu? Muito like, muito comentário. Beleza? Então, é isso aí. Um abraço a todos e vamos que vamos, galera. Até o próximo video.